A Gotoh tem mais de seis décadas de história e acumulou vasta experiência na fabricação de peças para instrumentos musicais. Sua tradição de excelência é evidente em cada produto que produzem. A Gotoh é meticulosa em relação à precisão de suas engrenagens e componentes. Suas tarraxas são projetadas para durar por décadas, mesmo sob uso intenso. A cada modelo novo, eles incorporam tecnologia avançada e um design inteligente. E falaremos especialmente das tarraxas Gotoh para banjo de 4 e 5 cordas. Possui um novo conceito em tarraxas de banjo, desenvolvidas com a tecnologia de processamento superior da Gotoh. Com essas tarraxas ultra suaves, o ajuste de precisão dá um salto quântico em comparação com os produtos anteriores. Temos disponíveis as cores níquel e dourado. E cada cor possui três modelos diferentes de pegadores. E esses três tipos são PW, que é um branco perolado AI, da cor aged white E AIB, é um preto brilhoso. E todos esses modelos de pegadores são feitos de material de plástico refinado. E a novidade do modelo para banjo de 5 cordas é que O mecanismo do quinto pino de corda foi radicalmente revisado, resolvendo todos os problemas em projetos anteriores. E para que você tenha acesso a mais informações, acesse o nosso site. E você já sabe, Gotoh é aqui na Piguitars. Um grande abraço!